Salve pra galera da CNT, Clube Tune, patrão Equipe K, tamo junto Dia de sexta-feira, dia de carreira, parque da cidade, digos, baeta Autos carro louco, dando aquele som, também tem muitas motos dos moleques, sangue bom Também tem encontro, sábado e domingo, posto do Ipiranga, ali no Valparaíso Curto muito carro, curto competição, sou automotivo, o Tune é preparação O Tune é arte, o pega faz parte, muitos acidentes com os parceiros da cidade Equipei meu carro todo, aro, roda, parceiro é nóis que tá, qualquer coisa desenrola Pra equipar seu carro, cê tem que ter bom gosto, pra botar ele na pista, você tem que ser piloto Dizem que é proibido, dizem que é contra a lei, dizem que é perigoso, dizem tudo que sei Eu sei que é proibido, eu sei que é perigoso, mas eu vou fazer o que se meu motor é bem nervoso Motor injetado, pintura personalizada, todo lugar que eu vou, parceiro Eu sou o cara, som alto e carro baixo, não sei se dá estátua Mas os mano invejoso, fala que eu me acho, não sei se é inveja, fico observando A noite tá bela e eu nem tô ligando, então vai, jogos grave, hoje é sexta-feira Eu já tô ligado que hoje é dia de carreira, então jogos agudo, sábado e domingo Posto do Ipiranga, ali no Valparaíso Vai, jogos grave, hoje é sexta-feira, eu já tô ligado que hoje é dia de carreira Então jogos agudo, sábado e domingo, posto do Ipiranga, ali no Valparaíso Chama os moleque pra cair lá pro posto, a prata se destaca entre vários pescoço Com prata eu sou o cara, com ouro eu viro gringo, os mano nem conhece e fala que é meu amigo De corpo rasgado, de cordão de prata, de tênis de mola, de camisa regata As mina quer me conhecer tão afim só de amizade, eu fingo que acredito e elas fingem que é verdade Interessada no meu carro, na minha casa, na minha grana, interessado em vaidade Status, fama, eu não me julgo esperto, apenas tô ligado Eu sei que a carne é fraca, mas eu sei que é pecado O segredo é esse parceiro, não tem mistério Junta sua grana, constrói o seu império Compra sua carreta, joga ela no chão Você tem que pensar alto pra ter um destino bom Em dia de carreira, é nóis só zoeira A gente entra no ritmo e curte a noite inteira As carretas dando som, soltando o pancadão As veias reclamam, mas não dá nada não Joguei no chão, tirei as molas, tá quicando Botei roda, cabeçote rebaixado É nóis mesmo, desenrola Vai, só dá nóis, vai Tamo junto, se os cana embaçar Nós cola nos viaduto Uma das leis da pista É sempre esculachar Pra não ser esculachado E os parceiros te zoar Ha, nem dá nada Carreta socada As mina cresce o olho Fica alucinada Vai, jogos grave Hoje é sexta-feira Eu já tô ligado que hoje é dia de carreira Então, jogos agudos Sábado e domingo Poço de piranga Ali no Valparaíso Vai, jogos grave Hoje é sexta-feira Eu já tô ligado que hoje é dia de carreira Então, jogos agudos Sábado e domingo Poço de piranga Ali no Valparaíso Aí Não sou melhor Mas um dia quero tá lá Enquanto isso tamo aí Botando os carros pra alinhar Ha, ha Aí Sempre é nóis Se não for, nós chega lá Mas sempre tamo na pista Com os carros pra alinhar Samo da paz, samo do bem Nós não queremos briga Se você quer discutir Bota o seu carro na pista 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 Obrigado.